Olá, meu nome é Andrei Soares, sou Oncologista Clínico do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Estarei junto com outros colegas do nosso grupo aqui na ASCO de 2018, o maior congresso de Oncologia Clínica, trazendo as novidades para vocês. Fiquem atentos à nossa transmissão da rede Einstein, estaremos nós do Centro de Oncologia do Einstein e de todas as clínicas parceiras trazendo as novidades. Estarei responsável tanto pela área de câncer de pulmão como de câncer geniturinário. Deixarei atento para vocês algumas novidades em relação à imunoterapia em câncer de pulmão, para carcinoma escamoso e em relação à qualidade de vida para pacientes com carcinoma não pequenas células. E também para tumores geniturinários em relação ao estudo da plenária Carmena, que é sobre nefrectomia e também o uso de erdafitinib nos pacientes com câncer de bexiga. Fiquem atentos nas gravações. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto